E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez por um vídeo pessoal sobre piso sobre piso. É um vídeo que eu vou fazer um comentário pessoal, vou fazer um comentário pessoal sobre uma técnica que eu vi dentro do grupo Azulejistas do Brasil, que é o grupo criado pelo Azulejista e administrado também pelo nosso grupo de mídias aí, o Azulejista. Nós temos dois grupos no Facebook, Pedreiros do Brasil e Azulejistas do Brasil. Dentro desse grupo pessoal, tem uma postagem do Júnior Nascimento, em que o Júnior pega um ambiente em que havia um revestimento antigo, sob esse revestimento antigo aplicaram uma camada de pintura epóxi. E agora o pessoal queria colocar sob essa pintura epóxi um novo piso. Só que ainda bem pessoal, que existem profissionais como o Júnior Nascimento, que está lá no nosso grupo Azulejistas do Brasil, que chegou para o seu cliente e falou assim, olha, o jeito certo de fazer esse trabalho é assim. A gente, eu Skipi o carro e a gente, não encaixa, mudança, 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 mudança e coulivil Vamos lá. 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 Um abraço. Fui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.